Fala gente, boa tarde. Você que está acostumado a acompanhar minhas lives comerciais, eu estou aqui no centro de Santos, na Freigaspar, número 102, e eu vou falar de um dos comércios mais conhecidos aqui da nossa região, que é a Stock Roupas. Você sabe, aqui ó, está vendo aqui, ó, aqui essa porta azul, aqui essa moldura azul, você vai subir essa escada aqui, eu vou subir agora com você e você vai conhecer a Stock Roupas junto comigo. Sabe o que é legal? Eles têm um slogan aqui que é o atacado que trouxe o braço para perto de você no centro em Santos. É verdade, não há mais a necessidade de você ir para São Paulo, subir a serra, perder tempo, perder dinheiro. Aqui em Santos você encontra tudo no centro de Santos com muita economia e vai vestir toda a sua família. Vem comigo, vamos fazer o seguinte, vamos subir a escada, ah, eu vou virar a câmera, eu vou fazer o seguinte, ó, vou virar a câmera, eu estou aqui no centro de Santos, Estão vendo aqui, ó, essa é a Freigaspar no centro de Santos, número 102, e aqui vocês encontram, ó, a Stock Roupas, é o atacado de roupas. Vem comigo, vamos subir a escada aqui, ó, lembrando que aqui na Stock Roupas, hoje eu vou fazer rapidinho essa live para mostrar para vocês as opções que vocês vão encontrar para toda a família. O que é bacana, tem muita numeração, tem para homens, mulheres, crianças, para infanto e juvenil, ou seja, na Stock Roupas eles estão abastecidos. Chegou muita opção para vocês se vestirem com qualidade, para vocês economizarem, agora é claro, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, vocês vão adquirir no mínimo 10 peças, essas 10 peças vocês podem escolher sortidamente, tá, vocês vão escolher sortidas, escolhe de repente uma meia, uma calcinha, uma cueca, enfim, são peças sortidas para você economizar, ó, estou subindo as escadas aqui para literalmente mostrar para vocês algumas promoções. Espalha para todo mundo essa notícia, vamos começar aqui com a moda juvenil, olha só que casaco lindo, bacana, né, juvenil, esse casaco, gente, na Stock Roupas, só R$ 28,00, apenas R$ 28,00, um casaco juvenil como esse, tem outros modelos, outros exemplos de tamanhos, ó, conjuntinho, calça flanelada, esse aqui com zíper, com capuz lindo, uma graça, né, tem muito mais opções, olha para a menina esse aqui, ó, corda rosinha, com capuz também lindo, tem outras opções, inclusive de cores, de estampas, ó, esse aqui é bacana, que é um casaco, inclusive flanelado, viu, gente, é bem quentinho, chegou friozinho aí, né, esse aqui, por exemplo, está só infantil esse aqui, hein, R$ 27,00, acredite, apenas R$ 27,00 aqui na Stock Roupas, olha esse conjuntinho aqui, olha que graça, esse é um conjuntinho para menina, apenas R$ 38,00, tem outros exemplos aqui de conjuntos, nós preparamos alguns modelos para vocês terem uma ideia da quantidade, a variedade que a Stock Roupas tem para oferecer para toda a sua família com muito bom preço, não esquece, o atacado que trouxe o braço para perto de você no centro de Santos, Frei Gaspar 102, subiu a escada, chegou aqui na Stock Roupas, economia com qualidade para toda a família, é na Stock Roupas, vem para cá, no centro de Santos, na Frei Gaspar, número 102, vem aproveitar que tem roupa para toda a sua família, no mínimo 10 peças sortidas, está dada a dica, compartilha essa live, leva essa informação para todo mundo, porque você tem que vir aqui, na Stock Roupas, o atacado que trouxe o braço para perto de vocês, vem para cá.